E aí, senhora, quem tá ali em cima ali? Tá roivando aí, hein? Você foi buscar ela no terminal rodoviário? Qual foi? Deu o BO? Ela perdeu o celular? Então, ela foi no banheiro lá e... Aí o celular caiu dentro da pessoa. E não tem conserto não? Não tem não, pô? Acho que tem. Consertou o celular da mulher. Tipo, tá só a tela, tá ligado? Tá só a tela preta, mas dá pra... E o Fabrizio já tá oriçando aí, falando nele? O que que aconteceu? Caraca, velho, qual foi? Tem alguém em cima aí? Tem, pô. Fala uma coisinha pra você, que o Derrota falou, Sazon, né? Calma, pô. Deixa eu... Deixa eu... Já comecei na treta já, pô. Calma, mulher. De respeito aí, pô. Você tá sem camisa por quê, velho? Mas respeito. Tem que mostrar mais o shape de quebrada. Shape de quebrada, né? Vamos ver qual é, qual é. Nós é o shape de quebrada, velho. E aí, dona Melia. Será que você aprovaria essas loucuras nossas, hein? Montar com as amarobas, trazer gente. Eu não sei, mas tá protegendo. Vamos ver. Quem é esse doido aqui, velho? Você é da onde, velho? Fala, galera, beleza? Eu sou do superfã e do Toguro, do grupo lá. Você que não sabe, galera. Eu fiz um grupo no Facebook. O Facebook, ele denomina agora quem é superfã, quem não é. Ele falou, Toguro, quero ficar dois dias lá na casa. Mas tava no clima. Chegou no frango aí, pai? Chegou no frango. Fez uma compra pra casa. Mas e aí, o que você achou da casa? A galera é bagunceira? Não, a galera aqui é energia muito positiva. Cura a depressão, não cura? Cura demais. Fala pra você que eu tô virado, né, dormir. A energia é demais, velho. Oi, pô. Né mesmo, pai? Quem acordou você aí? O quê? Quem ficou acordado? Eu dormi uma hora essa noite. E eu fiquei expiçado aqui? E eu dormi até agora. Eu tô sem dormir, mano. Meu, aqui a energia é positiva demais, galera. É motivação. Só quero agradecer o Toguro por abrir a casa aí, por eu ser um fã dele. O cara tem um coração muito bom, mano. Tá com nós, pô. Apesar de não ficar muito tempo aí, mas... É, insisti bastante, mas... Olha, eu quebrei o Zezinho, mas é o que eu preciso, cara. Eu preciso da Casa Maromba, eu preciso, eu preciso. É uma coisa muito boa, mas é da hora, os moleques abraçaram. Mas e aí, mulher, quem é você? Você apareceu do nada aí na Casa Maromba, como te acharam? Você achou a gente, como é que foi? Eu achei vocês, vocês me acharam, foi uma combinação. Mas e o sotaque seu do interior aí, qual é? Sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. E tá perdida aqui na Casa Maromba? Nova integrante e mulher, né? Caraca, primeira integrante, né? Já sabe as dicas básicas de sobrevivência aqui? Precurei. Cuidado com o pré-treino, caramba, já... Pior que é, pior que é. É a primeira pré-treino que é a que mais machuca no final. Tá bom, cuidado com o pré-treino. Cuidado com o Fabrício. E o Ossélio. Cuidado com a mão do Ossélio. Jogou os dois. Boa, não tinha entendido. Já tô sabendo dessa, já. Mas pode deixar. Vai foge a gente. Caraca, como é que você se sente? Você é a primeira mulher da casa, tá preocupada, tá com medo? Eu tô muito ansiosa do que vem pela frente. Nossa, eu tô muito feliz. É uma oportunidade enorme. Nossa. Pode ver se eu tatuar, deixa eu ver. Aham. Borboleta. Tá tremendo. Tô tremendo. Tô nervosa. Trouxe aí o aparelho pra tatuar, gente? Trouxe a máquina pra tatuar. Tatu pelo corpo. E tá treinando? Tá indo pros treinos? Tô. Agora eu voltei, eu tava parada porque eu me lesionei. E daí bem na semana que foi chamada, que me avisaram que eu ia entrar pra casa, foi a semana que eu consegui pisar já no chão. Eu consegui voltar aos treinos, mas agora eu tô aí, vou pegar com tudo. Vou deixar seu Instagram aí, umi.melo. Umi.melo. Você que foi buscar... Que história do celular? Conta aí. Você derrubou o celular. Meu Deus, eu tava vindo pra cá, tava na correria. Porra, eu vou perder meu ônibus. Aí eu entrei correndo pro banheiro, assim, quando eu fui baixar as calças, caiu meu celular dentro do vaso. Não dá um jeito nisso aí, né, pai? Não, a gente dá um jeito. E você, pai? Tá perdido aí também? Caramba, é o irmão do Fabrício, velho. Parece. Viu, parece, né? Você viu a tatuagem? É a tatuagem, velho. Ele é mais pegador que eu, né? Caraca, viado. Mas e aí? Quem é você? Explica aí? Como é que você veio parar aqui, na real, né? Eu vim, cara, no intuito de ver tua palestra e tal. Nossa, falei, cara, oportunidade única. Aí saí lá de vizinho de Foz do Iguaçu, né, no Paraná. Vim parar aqui e você me deu essa oportunidade de estar na casa. Agradeço. Gostaria aqui que é o primeiro dia da casa? Curtiu? Cara, eu cheguei aqui e achei que deu um infarto, velho. Por quê? Não acreditei que tava aqui, cara. Meu Deus. Mas foi muito pesado, é muito legal. Não tenho o que dizer, cara. Agradeço, porque não conhece a gente. Já treinou com a rapaziada, já? Treinei, cara. Treinei a gavião. Caraca, e aí a motivação, Fabrício? Motivação, né? Até o braço, é o lacrado. Motivação total. Já usou dos pré-treinos, menino, hein? Ô, louco, tô com o coração aqui acelerado. Caraca. Primeiro cuidado, usou os pré-treinos, pai? Caralho, pai, né? Você vai fazer hoje um cardio de jejum aí, o moleque ali desafiou aqui, ó. Meu amigo, cuidado. Tem que passar uns testes, né, pai? Tem que passar uns testes. Aí o que vai passando testes também. Eu vou fazer só o teste. Bateu, bateu, bateu legal, hein, mais, brother. Eu vou bolar o pré-treino pra você. Pô, tá ferrado, pai. Só, cuidado, pré-treino, Fabrizis e a mão boba do Sérgio. Minha mão é macia, hein. Na verdade, hein, pai? A galera do meu site aí, ó, Zezinho, tá cuidando do site, meu primo aí. O que você acha aqui, ó? Evoluiu no shape já, pai? Pra caramba, velho. Pra caramba? Será? Vai vir. Sacado agora em ao vivo? Vai dar pro Fabrício, velho. Vai dar pro Fabrício também. Sacado ao vivo aí? De novo, pai. Não, não, faz tempo que eu não gravo assim, olha lá. Tá na produção aí na sua arte. Isso aqui é o Zezinho, tá cuidando do nosso site aí. Você que não acompanha, vende minhas coqueteleiras. Vamos dar uma ênfase maior agora. O primeiro mês foi teste. Vou fazer uma promoção daqui até o final do ano pra gente realmente mostrar que o site existe. Vamos colocar essa semana o site todo aí em promoção. Vou fazer promoção pra vocês. Realmente pra levar a nossa marca aqui, a nossa coqueteleira da nossa vida, o nosso colante, toda a compra. Aí vai com o colante até umas horas. Inclusive eu vou ali pegar mais colante. A bruxaria rolando aí. Tá saindo aqui, pai? Eu paguei lá, hein? Eu não paguei lá? Não paguei? Por favor, eu paguei. Paguei, né? Pai, já te falei. Esquece essas artes de respeito que eu tô vivendo, velho. É bruxaria, IET, alienígena, encanto, macumão. Macumbo não manja. Mas é... Atualizou, mano. Não é mais que eu tô vivendo, velho. É bruxaria, IET. Não tem mais Egito. Isso, olha lá. Realmente eu pensei uma parada mais... Vamos ver. Vamos conversar. Vai ganhar dinheiro hoje pra amanhã, né? Ó. Porra, velho. Mas a gente tem que conversar. Você tá trabalhando pouco. Eu? Vai doer eu pagar pra... Tô trabalhando pra caramba. Tá nada, velho. Tô, Tó. Até o pai te buscar... Até o pai... Mas tem um emprego melhor que esse? O melhor que esse? É, não desiste, velho. Mas tem que trampar, velho. Eu gosto de trampar aqui, mano. Será? Porra, porra. Tá cuidando da nossa parte aí humana, né? Uma parte mecânica aí do shape inexplicável, que é... O marketing, responder patrocinador, isso aqui. Vamos alinhando tudo. Pra 2020, nós ir pras cabeças com os projetos que o Toguro tem. E aqui realmente é a turminha do Barouro. É a turminha... Meteu lá um vídeo, né, galera? Você que não acompanha o Akyla, que lá no lasco tá com a gente aí. Da quebrada. Venceu. Quebrada diferente. Quebrada de BH é diferente da nossa, né, velho? É diferente, mano. BH é mais os caras com som, né? Som, né? E aqui é Hornet, você viu, né? Aqui é os robozão, né, zé? Você viu lá no clipe, lá? O que você achou? Não, mano. Aquele lá foi uma experiência única, viu? Experiência única. Pra mim e pro gringo, zé. O gringo ficou louco. Ficou doido, zé. Ficou doido. Falou mulher igual isso e não existe lá. É. Então, galera, saiu um vídeo hoje no canal do... 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 Na pegada dele. Só acho que o Léo nunca faria essa turminha do barulho aqui, não, pai. Não, eu não faria isso. Ô, Guro, dá onde é que ele traz um cara lá do Ceará, igual tu. Achamos o cara na rua perdida, hein, velho? Dá onde que traga, assim? Não, mano. Fala pra mim, pai. Fala, pai. Quem que vai ter oportunidade pra ser uma... Aí, ó. Mas ainda tem o batismo, meu pai. Você usou os pré-treinos do... 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 Do subúrbio, pai. Você vai usar ou não, ó? Aí, vai bater. Ele vai pra Santos hoje. Ele vai pra Santos assim, ó. Ah, vai embora hoje? Vai embora hoje, mano. Ah, já, pai? Já vou, pai. Mas tem que trampar, né? Mas a gente tá me prendendo, velho. Ah, rapaz, pai. Vamos dar oportunidade pra galera vir aí trazer uns frangão? Vamos. O pessoal que... Galera, fica a semana aí, vamos trazer uma pessoa diferente. Seu único objetivo aí é fortalecer nos frangos, que eu acho que... Ô, mas aqui foi eu que paguei, né? Não. Foi? Não. O cartão Tomuru trincou aqui. Ah. Ele pagou um pouco, porque foi mais compras ali, ó. Teve ovo, teve... Mas o restante foi de quem? O trincou um pouquinho ali, pegou uma rasquinha do toque. Rasquinha do toque, mas é isso aí, a intenção é essa, galera. Vamos, vamos... A casa é um aprendizado, né? Vamos tentar realmente aprender aí. Vamos ver como é que é lidar com a primeira mulher da casa. Provavelmente vai ter intriga, vai ter treta, vai ter novela, vai ter porrada. Só os cuidados básicos. Com o Fabrício. Não, já falei. Com a mão boba, dou sério, com os pré-treinos da vida. Então, a galera foi no tacadão hoje, compraram o ovo. Está de dieta? Vai fazer dieta aí pra nós? Vai fazer dieta. Mas é o seguinte, eu vou fazer uma proposta pra você. A gente evoluir seu shape aí nesse um mês de estadia. Bora. Trouxe biquíni? Não. Vamos comprar pra mostrar, né? Como é que vai mostrar o shape. Vamos pra praia como no final de semana? É, pô, tem praia no final de semana. Tem praia no final de semana. Vai ter evento na praia. Vamos pra praia no final de semana, todo mundo vai casar um homem em peso lá. Vamos comprar biquíni hoje pra nós mostrar seu shape, mostrar a evolução. E você não vai ver lá de biquíni, tá, pai? Não vai. Seu testo alto. Pô, Toguro, achei que você gostava do seu aluno, pai. Pô, é, mas aí você vai deixar com a menina com medo, pô. Agora sou aluno aí também. Não, sabe, Toguro. É, vamos... A mesma coisa que eu aprendi com o Toguro. Não, uma coisa que eu aprendi com o Toguro. Foi avaliar shape. Meu, nada melhor do que o Fabrizis pra avaliar o seu shape, entendeu? Imagina, Toguro e o Fabrizis avaliando o seu shape. Você conversa. Você conversa. Fabrizis televisa... Conversa, conversa, conversa. Fabrizis televisa a peixe. Cuidado com os pré-treino que eles estão colocando uma substância, misturinha, que deixa a mulher mais tranquila, deixa a mulher mais excitada. Esse menino aí... Esse menino aí... Isso, só que é uma palavra... Eu não posso falar que é droga. Rapaziada da Casa Maromba aprendeu a utilizar essa droga com as minas, velho. Por isso que você... As moé vem aqui, toma uns pré-treino, tudo mistureba. Qual o melhor pré-treino que tem aqui, aqui na bancada? O melhor pré-treino? Sabor. Sabor? É. Sabor... Cara... Esses aqui é horrível de sabor, velho. Ó, é o proibido melhor do sabor. Proibido melhor do sabor. Melhor do sabor, proibido. Esses aqui, é tipo assim, ele é forte pra caramba. Mas é ruim pra caramba. Mas é ruim demais, mano. É um gosto de bom. Sim, mas mano, isso aqui é... Academia, treino é esse pesado, né, mano? Mas gosto... O cara que não tem... Beliscão. Mas eu não fiz nada. Não, com a mão na boca. Todo mundo aqui, ó. Pode beliscar, galera. Galera, ele tá com a mania besta de colocar a mão na boca. Eu só fiz assim, cara. Não, aí você vai ter um treco com o germe da rua, vai o Toguro que matou o cara. Né? Tô ligeiro com você. Cadê? Chegou a comida? Minha bolsa, pegaram lá embaixo? Tô treinando, tamo no cardio. A nova moradora já tá aí, tentando. O Fabrício já tá nas ideias, velho. Falei pra ela tomar cuidado, ela já tá ali no meio com ele. Galera, o vídeozão... Esse vídeozão foi só pra falar pra vocês que tem moradora nova. Deixa aí nos comentários se você quer que a gente grave um pouco de hoje. A gente coloca lá no shape. Deixa aí nos comentários aí o que você acha disso aí, mano. Será que vai dar bom? Será que vai dar errado? Será que... Sei lá. Porque eu digo isso porque ela é mulher, né, mano? Só tem cueca na casa, né, velho? Não sei qual é a reação dos meninos, né? Vamos priorizar a segurança dela, obviamente. E de qualquer outra pessoa que esteja na casa, né? Você viu que a gente tá recebendo lá dois fãs, né? Que eu não digo fãs, não. São duas pessoas que realmente acompanham o trabalho. Uma é do grupo super fã do Facebook. A outra realmente, mano, tá junto com a gente. Fez nossa tatuagem. Então, eu tô aprendendo muito, né? Com essa casa maromba. O intuito é crescer, realmente. Levar a casa maromba pra outro patamar. Então, eu tô, por enquanto, tô aprendendo, né? A Ruiva veio aí. Vou deixar o Instagram dela aí também. Pra... Eu aprendi como que é lidar com a mulher. Um monte de homens ali, né? Então, queria agradecer a todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá acompanhando. Hoje eu já vou lá gravar ela novamente. Tem mulher na casa, tem like.